E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu te escrevi Então me dei conta que estavas ali Trazendo a memória diante de ti Tava esquecido do que eu te escrevi Mas tu me conheces E é tua decisão E a seu tempo me darás O que é melhor Todos meus anseios Até em tua paixão Não me importa nada Só o teu favor Aleluia E eu que pensei que tinhas esquecido Todas essas coisas que eu já te pedi Todas as canções que eu já te escrevi Contas que estavas ali Trazendo a memória diante de mim Aleluia Todos meus anseios Tem a tua cor Tem as batidas do teu coração Eu não quero nada sem tua direção Todos meus anseios Todos meus anseios São de ti, Senhor São de ti, Senhor Tem a tua essência Tem tua paixão Não me importa nada Só o teu favor